E ae, DJB Mix, tesouro do Mangue GT Paulinho, sempre esse, eu tenho gente Calça do 9, porra, mais respeito Tô boladão, sou menor, teteu Não sou de ninguém, mas sou todo seu Essa paz, menina do Rabeto Essa, essa paz, menina do Rabetão Essa paz, menina do Rabeto Essa, essa paz, menina do Rabeto Tintintão, Tintintão É o barulho que ela faz batendo o mundão no chão Tintintão, Tintintão É o barulho que ela faz batendo o mundão no chão Tô boladão, sou menor, teteu Não sou de ninguém, mas sou todo seu Essa paz, menina do Rabeto 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 Tintintão, Tintintão É o barulho que ela faz batendo o mundão no chão Tintintão, Tintintão É o barulho que ela faz batendo o mundão no chão E ae, DJB Mix, tesouro do Mangue O que é o barulho? 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 Pô, é o barulho? Tintintão É o barulho que ela faz batendo o rabeto O seu dom, o dom dom dom, o din din dom Então vem no avia mostrando todo o seu dom Sou boladão, sou menor cedeu Não sou de ninguém, mas sou todo o seu Essa voz menina do abetão Essa voz menina do abetão O dom dom dom, o din din dom Então vem no avia vem mostrando o seu dom Do dom dom dom, o din din dom Então vem no avia vem mostrando o seu dom Do dom dom dom, o din din dom É o barulho que ela faz batendo o mundo no chão Do dom dom dom, o din din don Então vem no avia vem mostrando o seu dom no dom 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 no dindindom Então vem novinha vem mostrando o seu dom Dan é Pedrinho, é Dondom que fala Cadê Pedrinho? Fudeu Pedrinho é teu Dindindom! o Dindindom é o barulho que ela faz batendo o mundão no chão Digidão, digidão É o barulho, o cara bateu batendo o mundo E aí, DJ, bebê, esse é o tesouro do mal Você é do novo e pô, tá no chão Vai novinha, com pressão descendo, o caixa tá no chão Então desce, aquece, o meio do meio do bailão